Don't take it personal, personal, personal Don't take it personal, personal, personal Olá meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje é dia de make Acho que é a make mais glitterinada que eu já fiz na minha vida, tá? Eu queria muito trazer pra vocês a aplicação dessa palhetinha aqui Eu já tinha comentado com vocês lá no meu Instagram, inclusive se tu não segue a roupa que tinha chego essa palhetinha que também é da Beauty Glaser, daquela marca As palhetas são boas e tal Inclusive tem uma resenha aqui de um produto não tão bom que eu não gostei tanto, não deu muito certo que eu comprei da marca deles porque até então tudo que eu já tinha comprado tinha sido muito bacana Eu vou deixar aqui abaixo no bloco de informações até pra tu saber, tá? Que nem tudo é tão bom Mas eu comprei essa palhetinha de glitter, gente Olha isso aqui, gente, isso aqui é muita tentação Isso aqui é muita perdição AliExpress é o que? É perdição Tu entra lá e tu quer comprar tudo Porque tu olha 1 dólar, 2 dólar, 3 dólar, 4 dólar Tu até esquece que o dólar tá tão caro que tá 4,50 quase Mas teve uma época que eu dei a louca e comprei um monte de coisa inclusive essa aqui é a última das coisas Eu vou ter que tá comprando mais coisa agora nova pra gente testar aqui Mas hoje foi dia de testar os tons rosados né, esse e esse aqui Inclusive se vocês quiserem que eu traga mais vídeos com ela testando o tom do azul comenta aqui abaixo pra eu saber Mas fiz uma maquiagem dando dois tons Por enquanto tá tudo bem, tá tudo ok, tudo certo Mas eu vou dizer agora pra tu continuar assistindo esse vídeo Primeiro pra tu aprender a fazer esse tutorial e segundo pra saber se essa maquiagem durou se esse glitter vale a pena Tá bom, meu amor? Pega todos os teus pincéis e bora lá se maquiar comigo? Então vamos começar! Bom, gente, hoje eu vou começar fazendo os olhos junto com vocês pra gente dar aquela variada Fiz um troço que eu achei uma boa ideia Caiu meu gel dessa unha aqui Daí eu coloquei um band-aid Só que agora eu perdi um pouco do tato porque fiquei escorregando Ai, quem nunca, né? Eu vou usar só um corretivo aqui pra deixar minha sobrancelha aqui bem certinha, ó E já usar ele também como fixador das sombras que eu vou colocar aqui Assim Coloca em tudo Gente, eu tô num calor Num calor Pelo amor de Deus A Porto Alegre Eu vou usar o batom Morgana, tá? Da Pasa pra Feminices Colocando ele assim, ó Com batidinhas E vou esfumar como se fosse uma sombra Vou colocar ele por todo o meu côncavo aqui A própria móvel Mesma coisa que a sombra, ó Tirou um pouquinho do excesso Vou ficar tão limpa E começa a dar as batidinhas aqui pra tirar as marcações, ó Eu amo trabalhar com batom, gente Porque ele é muito fácil de esfumar E muito pigmentado Às vezes muito mais pigmentado que uma sombra Ele tem muita fixação Hoje eu vou deixar meu olho bem redondinho, assim Ó, é a mesma coisa se eu estivesse trabalhando com uma sombra Agora eu quero deixar mais intenso Mas ele foi uma boa base Eu vou pegar essa sombra aqui da paletinha que eu montei Da Fundy É que faz tanto tempo que eu não uso, né? Esse pincel é o E55 da Ruby Rose E eu vou deixar uma base bem intensa aqui pra caso esse glitter caia não ficar aparecendo a minha pele, sabe? Vai aparecer aqui esse tom bem bonito que inclusive combina com glitter Mas é bem pouquinho a sombra, gente Só pra deixar mais intenso aqui na minha pálpebra móvel mais até, ó Eu deposito ela até chegar no côncavo e do côncavo pra cima eu só esfumo Eu vou usar esse tomzinho que nem dá pra ver eu achei no vídeo, né? Pode ser até que tá que não tem nada, tá vazio Que é um tomzinho mate Pode ser até o teu próprio pó Aí também Só pra dar a seladinha aqui Canto interno e canto externo Agora sim, pigmentou melhor E no meio eu vou usar esse tom que também é de uma outra paletinha da Fundy que eu resgatei elas tudo na minha gaveta lá que eu nunca mais tava usando Peguei elas tudo hoje Vou colocar aqui só no ponto alto, ó Esse pincelzinho que eu tô usando é o E32 também de Ruby Rose Dou uma abaixadinha aqui uma descida sobre esse vinho pra ajudar no esfumado E agora é hora de ir pra nossa famosíssima que é por isso que nós estamos aqui hoje Ai, gente Eu vou usar esse tom aqui que foi o que eu achei mais vibrante o que mais combina aqui com o meu olho Então eu vou vir com o meu dedinho mesmo Eu quero testar sem fixador pra testar esse próprio fixador que vem aqui Porque a gente já sabe, né que esse tipo de glitter aqui se coloca um fixador funciona Agora vamos ver sem fixador Qual é que vai ser? Gente, assim, ó Pra começar eu achei ele maravilhoso de lindo Nossa Tá dando pra captar, será? Captar esse momento aqui? Ó, eu sempre faço a primeira aplicação no centro e vou dando batidinhas pra cima pra ir esfumando, ó O que já aconteceu de eu pegar e pá marcar aqui em cima no côncavo e tentar esfumar e daí pra esfumar só chegando lá na sobrancelha Então eu concentro aqui primeiro, ó e com o restinho que sobra ou no meu dedo ou no meu pincel eu vou dando umas carimbadinhas pra cima pra fazer o esfumado do glitter Aqui pra fazer o esfumadinho de cima eu vou usar aqui o pincelzinho pra me auxiliar o 141 da Makeup Ó Vou dar uma esfumadinha aqui pra cima Nossa, gente Eu já já vou chegar aí bem pertinho pra vocês verem Quero dar um up aqui até porque a gente testar um glitter só não dá, né? Vou pegar esse aqui que ele é um rosé gold e vou fazer um pontinho de luz aqui no cantinho interno Ó, algumas batidinhas a gente cria um pontinho de luz e já faz um degradezinho ali dentro já Uma coisa que eu queria muito fazer mas tava com dó mas vou fazer peguei uma tesourinha e vou enfiar aqui, ó Ah, que dó Olha, gente Deixa eu ver se vai dar pra ver Fiz um buraquinho pra ver o tanto de sombra que tem aqui, ó E é bem fundinho até Dá pra ver também que tem glitter até o fundo não é só superficial porque já aconteceu de eu testar glitter que tinha só aqui por cima e depois lá dentro não tinha nada era só um gel Ai, mamãe te ama desculpa Ainda bem que ele tem um fixador já recuperei já de novo E a gente não vai tá desperdiçando também, né? Então vamos tá colocando esse glitter aqui no olho também Mas o nosso olho vai ser basicamente isso a gente quer testar o glitter hoje Vou fazer esse lado aqui, ó bem rapidinho Prontinho Outro lado feito Confesso que desse lado eu coloquei a cola de glitter, gente Coloquei só pra ver como se comportava Porque eu lembrei que já aconteceu de glitter misturar e formar uma pasta com a cola e não dá certo Mas ó, comportou bem com a cola Fiquei observando também esse lado enquanto eu passava nesse pra ver se ele já não começava a abrir não começava a craquelar E não, por enquanto tá tudo sob controle Porque também já aconteceu de glitter eu tá passando de um lado Sabe? O tempo que eu tô fazendo esse aqui esse aqui já craquelou tudo Então, eu acho que isso não vai acontecer Mas vejamos os próximos capítulos Tô aqui limpando agora o que caiu Vou preparar essa pele Aquela coisa, né, meu povo aceleradinha assim, tá? Tchau 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 Prontinho, meu povo Pele feita Vou usar agora o lápis aqui da Bia Aurora o carvão ativo Ah, e antes eu vou usar o batom Peraí que eu já ia confundir os troços Misericórdia Caiu tudo O mesmo batom que eu usei ali em cima eu vou esfumar ele embaixo Eu não coloco o preto gente, antes porque se eu coloco o preto ele fica muito escuro essa região aqui Então eu vou colocar primeiro o batom que é o mais clarinho e depois eu venho com o preto ali só por dentro Esse batom aqui tem muita fixação, gente Pra quem reclama que nada dura aqui na linha d'água abaixo da linha d'água aposta num batom usa um batom marrom se tu não é sem tão chamativa tão escandalosa que nem eu aposta num batom marrom que, nossa faz toda a diferença Só pra dar aquela garantida vou selar com a sombra também a mesma que eu usei ali por todo meu olho pra gente não estar dando sorte pro azar, né deixar só o batom aqui mesmo que eu confie nele a gente sabe que se colocar uma sombra pra selar vai durar mais Mas, gente o foco não vem tu fica socorro Agora sim eu vou usar o carvão ativo da Bia Aurora aí só aqui na linha d'água daí fica o pretinho só por dentro ali, ó Já vou aproveitar e com o mesmo glitterzinho mais clarinho ó, eu vou colocar ele aqui dentro ó, não tô colocando fixador deveria porque essa é uma região bem complicada deveria mas não coloquei vamos ver Mas desse lado aqui eu vou colocar vocês lembram que eu falei que eu coloquei fixador de glitter em cima, né vou colocar embaixo também vamos testar das duas formas o fixador que eu usei foi esse aqui da NYX, tá vamos ver se vai fazer alguma diferença aqui mas eu tô amando esse olho acho que eu nunca tinha feito um olho tão rosão assim, roxão agora pra criar um efeito assim, de olho mais alongado ó, com um pincelzinho praticamente sem nada eu só vou dar uma puxadinha aqui nos cantinhos externos ó, fazer um acabamento bem bonito aqui cílios postiços esse aqui é aquele lá do Brás que a gente gosta de cinco piles bem pá, né gente já que esse olho tá pá não podia ser um cílio muito pequenininho aqui, tem que acompanhar e pra finalizar vou botar um botãozinho mais rosadinho, gente quero ser bem ousada hoje toda trabalhada na monocromia esse aqui é o Mary mate também da Pausa Pra Feministas achei que se colocasse aquele mais escuro ia ficar um pouco demais assim aí resolvi colocar esse que é mais clarinho e a make tá pronta fiquem agora com um trechinho da Gabi do futuro pra falar o que que achou desse glitter se ele durou ou não durou tcharam cá está a Gabizinha agora pra mostrar pra vocês como está o glitter nos meus olhos gente, minha maquiagem tá intacta porque eu usei um produto que faz com que a maquiagem ela fixe muito séria só o batom que deu uma saída já aqui olha, não sei se vocês vão conseguir enxergar desse lado que eu coloquei fixador nossa, tô achando incrível ele aglutinou, tá vendo? esse lado que eu não coloquei aglutinou mas muito pouquinho ou seja eu poderia não ter colocado fixador da NYX já desgrudou os cílios já essa hora minha filha já tô toda escabelada aqui já mas sério gente gostei assim, eu não tô há muitas, muitas horas deixa eu ver, peraí faz umas 4 horas que eu tô assim eu já gravei vídeo já arrumei minha casa mas olha gostei gente já é o suficiente pra dizer que eu gostei do glitter ele deu uma craqueladinha ali mas bem no conca sabe? nada que me incomode muito deixa eu passar o dedo aqui ó, vamos ver a gente só passar o dedinho ver se vai resolver ó, saiu um pouquinho no meu dedo ó, mas já ajudou deixa eu ver desse lado aqui que eu passei o fixador se vai sair no meu dedo ó, saiu menos desse lado que eu passei o fixador misericórdia o nome de Jesus eu tô sozinha em casa dando barulho no banheiro mas é isso agora tu decide aí se tu gostou se tu não gostou se tu colocaria sem fixador com fixador e é isso meus amores espero muito que vocês tenham gostado do vídeo conta pra mim aqui abaixo o que tu achou desse glitter se tu comprou comprou ali se tu compraria ele também eu vou deixar junto no box de informações o link do vendedor porque sempre vocês pedem eu esqueço e depois chove de comentários aqui lá no meu Instagram pedindo pra deixar o tal do link do vendedor vou deixar, tá? porque é confiável eu comprei, chegou, tá aqui se tu gostou é claro, né meu amor dá o joinha pra nós aqui o teu likezinho do amor te inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos ativa o sininho de notificação que é bem importante também e eu também tô juntinha de vocês lá nas minhas redes sociais facebook.com.br hbmachadomekup e instagram.com.br hbmachado tá bom, meu amor? um beijo enorme pra vocês tchau e até o próximo vídeo